Fala pessoal, Márcio Viana na área trazendo mais um título para vocês. Já é um título antigo, foi lançado em 1º de maio, mas infelizmente por problemas técnicos Eu não consegui rodar ele, porque o Windows 8 aqui está me causando alguns problemas Está tudo no máximo, tudo no ultra, esse daqui não tem ultra É, 16 de filtro, blue habilitado, e é isso aí, V-Sync habilitado Vamos lá, fazer um gameplay rapidinho aí, falar um pouquinho do game Vou continuar Joguei um pouquinho, mas eu não cheguei a jogar o primeiro título Vou pegar os carinhas que vêm aqui logo Ah, vamos seguir logo Ah, lá estão os caras É, o primeiro título eu não cheguei a jogar porque Eu não tinha um computador decente para poder jogar Vamos lá Aí eu acabei que conheci o jogo agora mesmo E eu achei muito maneiro porque, como eu não tinha visto o primeiro É, esses efeitos aí de às vezes quebrar o osso do cara e tal Nossa É a única coisa que, claro, não tem como comparar ele com os jogos de hoje Porque em gráficos ele não é tão, assim, ruim Porém, ele está bem longe de outros títulos Vai quebrar a perna do cara, eu acho É É muito serrilhado, muita coisinha Muito detalhezinho Faio Mas o jogo é divertido Eu achei divertido, assim, pelas primeiras impressões que eu tive Olha o carinha lá Acertei É, ainda estou pegando mais ou menos a manha, né Porque dependendo da distância você tem que... Aí, consegui Olha É, apesar do game não ser muito pesado e tal Ele também É... não é muito leve Porque gravando aqui eu notei que... Vocês vão notar também que está dando um pouquinho de lag E é por causa disso Ele também não está muito levinho, levinho, não Para a gente estar sempre acostumado também com os jogos, né De... os FPS, assim... Da atualidade, como Battlefield Crisis Opa Mensagem chegou aqui E... E outros títulos, né De guerra moderna A gente estranha um pouquinho Porque ele é um título Histórico Ele se passa, se não me engano, na segunda guerra mundial Aí, aquele papo Você é um... Um agente secreto e tal Americano Olha o carinha lá Já era E o que mata mesmo é o filtro dele Lá atrás Vocês podem ver que vai ficar tudo piscando e tal É... eu tentei ver se tinha alguma atualização Tentei forçar o... O filtro no... No painel da NVIDIA e tal Mas também não deu certo Não consegui aplicar Infelizmente o jogo ficou com algumas... Aqui não O personagem tá legal E tal Não é aquela coisa realista É um gráfico diferenciado Porém, é só o... Só o que mata mesmo Aquelas texturas lá no... No fundo, lá Que ficam... Dando aquele serrilhado E piscando algumas coisas Mas fora isso O game tá aprovado por mim Claro que cada um tem seu gosto, né Nossa Atravessou o crânio do cara Será que não tem mais ninguém? Vamos pular aqui É, não tem mais ninguém Aí, a ideia do game É legal Tem esses efeitos aí Não sei se é pássaro Se é papel Sei lá Que fica voando aí e tal Efeito de fumaça É razoável Fogo É meio fraquinho e tal Textura assim do chão Das coisas Também é razoável Então é aquele negócio Pra quem gosta mesmo de gráficos Ah Tô rodando aqui Quase a realidade virtual Não... Não se precipitem Porque o game não é isso tudo É... O Lodge do game É grande pra caramba Por isso que ele pesa um pouquinho Ele não forma as coisas assim Do nada Ele pode dar um errozinho De textura De... Talvez Piscar alguma coisa Mas formar assim Não tem como Porque o Lodge dele é bem grande O Cell em tempo real Ele se move Se vocês prestarem atenção Ele vai se mover E é isso aí Algumas coisas são favoráveis E outras não Como todo jogo Mas vamos prosseguir Certo Ah Tem um carinha ali O carinha deu uma olhadinha Tá lá tranquilo Já é Bem que eu tentei jogar ele Mas... Não teve como mesmo Será que tem alguém por aqui? Ah Tem uns carinhas ali Atravessou o cara Ué Ah Tem um carinha aqui Acho que ele vai vir por aqui Tomar cuidado Porque Se der mole Ih Já era Opa Opa Ih Vou morrer Ih Cabo a bala Pistola de um tiro só Jogo histórico Realmente tinha que ser isso Pegar a arma dos caras aqui O negócio tá tenso Não sei se lá tem alguém Aí tem uns paradinhos voando Achei isso maneiro Os paradinhos voando As folhas Que some do nada Estilo Fantasma e tal O celular tocando Como sempre Atrapalhando E Daqui a pouco Alguém vai me chamando Face Porque eu esqueci Mais uma vez Desligar o Face Olha Por que que não tá querendo Pegar o Não tô entendendo Ah Agora pegou Acho que era meu mouse Dando sinal de falência Cadê os caras Cadê ele Tô conseguindo ver ele Onde está amigo Eu vou prosseguindo Se eu ficar aqui Não achei ninguém ainda Opa Deu um realce aqui Tem que pegar alguma coisa Aqui Space Ah Tem que plantar Uma bombinha ali Será que tem alguém lá Vamos ver Ah Tem ali Será que ali As costas dele É Pô Nem mostrou Opa Um tarado Correndo ali Será que ele vai vir Por onde Agora Mas tá ali Vem Bota a cara Aí filho Tem um cara Aqui Toma Vamos prosseguir Botar Outra bombinha Tem que ir pra lá Agora Bora garoto As coisas Ficam tipo Uma Uma árvore de natal Sei lá Tudo piscando Tem que vir por aqui É Não né Por aqui Por aqui Por aqui Os cenários Internos São legais E tal Os livros Da escola Queimados Vamos lá Carinha Calma Isso é hora Isso é hora de acabar a bala Que merda Não quer pegar a pistolinha Do cara Tenso Sete balas No metralhador E agora E agora Vai ter que ficar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pra cá Pra cá Com rádio aqui Vamos ver Pô Anda pra caraca Aí ali Opa Aí Quem tá atirando Ué Quem é o cara Que tá atirando Não tem nenhum caveirão Pessoal do bota Eu não tô caia Vamos lá Ah Já era Morreu Toma Nossa Opa Opa Ué 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 Iiii Vai dar treta Tem Tem que atirar no tanque E agora E agora E agora Vai 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 Tá tenso Ih, já era Bom pessoal, vou ficar por aqui mesmo Mostrei um pouquinho do game Espero que eu possa ter mostrado Alguns pontos Vantajosos e outros não Poxa vida Explodiu antes Todo mundo passou Que fail É isso aí, gráficos Mais ou menos, diversão Legal E pra mim vale a pena Vou estar postando mais pra frente E também Alguns gameplays aí do modo Online dele, que dá pra jogar o Cooperative dele pelo Tangle E isso aí Depois eu vou postar aí o tutorial Mais ou menos aí na descrição do vídeo Não vou postar agora Mas espero que vocês possam ter gostado E até o próximo gameplay Se inscrevam no canal Pra estar por dentro dos nossos próximos vídeos Beijos e fui Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho